Beleza? Aqui está o Silvio fazendo mais um videozinho para vocês aí. É um video bem rápido e simples que o pessoal tinha me pedido se eu tinha algum método simples e fácil de conseguir acabar com o piolho dos canários. Eu criei alguns canarinhos aqui e algum tempinho desses atrás eu fiz um problema sério com meus canários em questão de piolho. Eu perdi vários filhotes, fêmeas abandonando o ninho e eu tive que gastar um dinheirinho bom mesmo para poder acabar com aquela piolhada toda. E eu recebi umas dicas aqui que eu resolvi repassar para vocês aí a pedido de alguns leitores aí do meu canal. É uma dica simples mesmo para você prevenir contra a infestação de piolho. E vamos partir agora para ver se vai precisar de coisas bem simples assim que é só para prevenção. Você vai precisar de um pouquinho de vinagre de maçã. Tem que ser o de maçã que é o mais recomendado. Ok pessoal? A tigelinha normal que vocês usam aí para dar banho nos canários e sol. Eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, vou preparar as coisas para vocês verem como é que funciona. Tá ok? Olha aqui, tá aqui pessoal. Voltando então tá aqui pessoal. Tudo que eu vou precisar é disso. Aquelas colherzinhas, sabe aquela colherzinha de sobremesa que você usa geralmente aí? Você vai precisar de uma... É só uma colherzinha daquela na quantidade de vinagre que você vai usar. Eu coloquei nesse potinho aqui ó. Mas é uma colherzinha suficiente. Tá vendo aqui ó? Baciazinha de água. Água, temperatura ambiente. Vai misturar uma colherzinha de vinagre de maçã. Nessa água do banho deles. Dá uma misturadinha básica. E vamos lá. Essas aqui são algumas fêmeas minhas que eu tenho. E graças a Deus só tive problema de piolho uma vez. E nunca mais. Só vai ficar. Aí a pessoa pode perguntar. Ah Cleitão, mas posso colocar o vinagre o tanto que eu quiser? Esse tanto aqui gente. Eu coloco uma colherzinha daquela de sobremesa de vinagre. Por quê? Porque o próprio canário. Se você sentir o cheiro muito forte do vinagre. Ele não vai querer tomar o banho. E detalhe. Eles vão, costumam beber um pouquinho dessa água também. Mas isso não vai fazer mal. Não vai matar o canário. Pode ficar despreocupado pessoal. E realmente previne mesmo. Contra os piolhos. Vamos ver. E é sempre bom estar salientando o canário com você pessoal. que esse, apesar de ser um preventivo muito bom e que também elimina a traga do piolho no início dela. É bom salientar sempre que o principal preventivo mesmo contra os piolhos é a higienização da gaiola. Se você for adepto de forrar o fundo da gaiola com jornal. É ótimo também. Mas, é recomendado no máximo trocar um dia sim e um dia não. O ideal é trocar todo dia. Mas, por um acaso, se você não puder, troca um dia sim e um dia não. Porque é muito fácil tirar o piolho também. Tá vendo? Como vocês podem perceber. Elas tomam banho normalmente. E, automaticamente, já se previne contra essa praga do piolho. E, no próximo vídeo, eu vou estar preparando para vocês. É um acaro de pena. E, também, é bem comum aí para quem cria... Principalmente para quem cria bastante canário, assim como eu. Tem bastante peito de viseiro ou de uma gaiola só. É bem comum esses acaros de pena. Estar atacando as aves, certo? Eu vou estar preparando um videozinho bem legal para vocês. Esse vídeo de hoje foi bem simples. Bem rápido. Eu estava fazendo um evento com um grande amigo meu. Que eu falei que ia fazer esse videozinho para ele. E, já estou aproveitando e compartilhando com vocês todos aí. Aí, o próximo vídeo vai ficar bem melhor. Obrigado para vocês. Ok? E, depois, elas vão secar naturalmente no sol. E, outra coisa importante que eu já ia esquecendo de falar para vocês. É toda vez que eu coloco elas para tomar banho. Ou até mesmo os machos que estão na gaiola. É toda vez que eu coloco esse vinagre para elas tomar banho? Não, pessoal. Não é necessário. Eu, geralmente, coloco de 15 em 15 dias, mais ou menos. E elas, geralmente, tomam banho 3, 4 vezes na semana. Mas, essa quantidade pequena de vinagre na água para elas tomar banho. Eu costumo colocar de 15 em 15 dias, mais ou menos. Já é o suficiente. Nunca mais tive problema com piolho. Tive a primeira e única infestação de piolho em meus canais. que elas funcionam há uns 3 anos atrás. E, graças a Deus, desde então, nunca mais! E, é claro, pessoal, que se vocês me perguntarem. Feitão, tem algum remoto colocando na loja pet, alguma coisa assim? É claro que tem, pessoal. Então, se vocês forem lá se informar, o pessoal vai indicar para vocês alguns. Eu prefiro o método caseiro, que eu não tenho problema. E, para falar a verdade, alguns medicamentos que eu encontrei por aí eram um preço bem salgado, digamos assim. Então, eu prefiro esse método simples, caseiro e objetivos. Então, galerinha, espero que vocês tenham aproveitado aí algumas dessas dicas aí. Lembrando que isso é só para prevenção, tá? E eu vou, só providenciando aí o próximo vídeo para vocês aí. E como vocês podem estar, como é que eu digo, serilizando o ambiente dos canários de vocês. Dando uma precavida melhor, uma limpeza boa nas gaiolas aí, para evitar essa infestação de peorio, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí. Se não gostou, eu vou tentar estar melhorando cada vez mais, tá? E lembrando que eu sou apenas um cara que gosta de canários e que esses bichinhos já tem mais de 10 anos. Ok? Espero que tenha ajudado vocês aí. Abraço e até o próximo vídeo.